Na hora que vem uma ripa, uma ripa traz o que? Eu farei uma costela com uma ripa grande É pro meu canal Vai ser sucesso? Que coisa linda! Uma costela de gaúcho Vai também? Vai também Ai que lindo! Eles tão bravos que eu não to comendo Que que é esse? Picanha sem passada Eu quero um pedaço Obrigada Vem até D2 aqui servindo a gente Meu top Eu também quero um pedaço pequenininho Por favor Fada com alho Ternil de ovelha sem moço Eu também quero Eu quero um pedacinho O que que é esse? Faldinha Ah, esse é bom Tá pronto Eu também quero um pedacinho Mas quero Você terенade E aí Por favor Eu também quero um pedacinho Deixar Tainha Quero Quero Que Quero Quero Sushi Agora chegou o rodízio de pizza Eu também